Salve galera do YouTube, estou aqui de volta e hoje eu vou ensinar para as meninas como você dar tchau com dignidade, sem balançar, que é muito importante, para você fazer na sua casa, para você fazer na sua academia, para você dar tchau para as pessoas que você gosta com tranquilidade. Primeiramente eu vou explicar para vocês o músculo que é responsável pela aquela balançada tenebrosa no tchau, é o tríceps. E é onde a gente acumula mais gordura também, na junção do tríceps com costas. Então eu vou mostrar alguns exercícios para você fazer na sua casa ou na academia e ficar tranquila e assinar para todo mundo que você quiser. Vamos usar um halter de 3kg, mas se você estiver na sua casa e não tiver halter, você faz o que mocinha? Você pega um material de limpeza, você pega uma garrafa pesada que você consiga segurar, você vai conseguir treinar bem também. O lance é você sentir queimar a musculatura e não parar. Dor muscular é uma coisa que vem e vai embora, você segura quando começar a arder para ter resultado real. Começa com o tríceps francês. Você estabiliza, olha, por fora o seu cotovelo, perto da sua cabeça. Dobra atrás devagarzinho, sobe devagarzinho até esticar o braço todo. Vê se vocês conseguem olhar. Desce o braço todo, sobe o braço todo sem balançar. Não pode despencar. Isso aqui, ó, tá errado. Não pode despencar. Segura o cotovelo, desce devagarzinho e você vai sentir puxar aqui embaixo, ó. E aperta na subida. Esse é o tríceps francês. Próximo exercício é o tríceps coise. Mulherada, ele é um pouquinho mais difícil. A técnica é um pouquinho mais chata. Mas faz com calma para você aprender, se olha no espelho, sem medo de errar e querendo acertar. Não faz de qualquer jeito não para ficar ali que não dá certo. Inclina o seu tronco, abre o peito, o cotovelo tem que estar alto, ó. Travei o braço, esticou e apertou. Vê se dá para ver legal. Esticou e apertou. Esticou e apertou. O cotovelo não pode estar aqui embaixo. Isso aqui não funciona. E você não pode esticar e voltar o braço todo. Volta até a altura da sua bunda. Cotovelo alto, esticou. Dá para ver legal? Esticou e apertou. Até a altura da bunda. Cotovelo parado no alto. Olha para baixo para não forçar a cervical. E o último exercício é o tríceps mergulho. Você usa um banco na sua casa ou na academia. E o mais importante é você descer com a bunda, rente ao banco. Meninas, cuidado com as costas, pelo amor de Deus. Segura, eu vou segurar na lateral, fica mais confortável para o meu ombro. Mas você pode segurar assim também. Esse banco é um pouquinho mais estreito. Eu vou segurar na lateral. Ó, bunda, rente ao banco. Dobre o cotovelo, esticou. Dobre o cotovelo, vê se está para ver legal. Esticou. Dobre o cotovelo, esticou. Isso aqui, ó, está errado. A bunda tem que raspar no banco, dobrar o cotovelo e estender em cima. Essa subida você estica o braço todo para contrair com força o tríceps, hein? Bom, espero que vocês aproveitem as dicas e deem tchau pra todo mundo na rua com tranquilidade. Lembrando também que muito desse desconforto do tchau quando está balançando tem a ver com a pulo também de líquido e de gordura. Então, cardio é importantíssimo. Espero que tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, de dar o like e de comentar, hein? Tchau.